Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. É, queridos, recentemente, ou ultimamente, melhor dizendo, nós temos falado muito acerca de ler as escrituras do ponto de vista orgânico. E, para muitos, essa questão não tem ficado muito clara ainda. Para muitos, muitos não conseguem ainda fazer a distinção entre ler as escrituras do ponto de vista do ser, do ponto de vista ontológico, da natureza do próprio ser, e ler as escrituras como sendo meramente um manual ideológico ou filosófico, ou que seja um bonito e belo arranjo de teologia e filosofia. Eu digo isso porque, quando nós ouvimos, e a história da igreja tem demonstrado isso, e a nossa própria experiência enquanto cristão, ao longo da nossa vida, também tem demonstrado isso, é que os cristãos, infelizmente, eles tomaram as escrituras como sendo um livro um livro que tem um fim em si mesmo. Um livro que ensina não somente regras, mas um livro que também ensina verdades meramente objetivas. E eu quero exemplificar isso tomando, por exemplo, o tema da salvação. Eu quero demonstrar como que a salvação tem sido entendida ao longo dos tempos, como ela tem sido pregada, sobretudo no viés de duas correntes doutrinárias, que são as prevalecentes, que seria a corrente calvinista e a corrente arminiana, e demonstrar como que existe uma grande falha quando nós lemos as escrituras, quando lemos acerca da salvação de Deus para o homem, tomando a Bíblia como sendo um manual de ensinamento acerca de, no caso, acerca da salvação. Enquanto que, embora as escrituras nos tragam bastantes ensinamentos, ou que sejam muitos ensinamentos, o fato é que ela sempre vai procurar nos levar a compreender essas verdades a partir da obra de Cristo, que não ocorreu objetivamente. Ocorreu no ser do próprio Cristo, ou de Jesus de Nazaré. Salvação esta que, uma vez que nos é dada, também deve ocorrer dentro do nosso ser.